O diário de Anne Frank O depoimento da pequena Anne Frank, morta pelos nazistas, após passar anos escondidas no sótão de uma casa em Anicetã, ainda hoje emociona milhões de leitores. Seu diário narra os sentimentos, os metas e as pequenas alegrias de uma menina judia que, como sua família, lotou em vão para o seu ver ao Holocausto. Isolamento de toda a sociedade e conviver com seus entes todo dia lembra um pouco atualmente. Eu não seria mais capaz de escrever esse tipo de coisa. Agora estou relendo meu diário, depois de um ano e meio, estou surpresa com minha inocência infantil. No fundo, sei que nunca poderia ser tão inocente de novo, por mais que quisesse. Entendo as mudanças de humor e os comentários sobre Margaret, mamãe e papai, como se tivesse escrito isso somente ontem, mas não consigo pensar em escrever tão abertamente sobre outras coisas. Fico tremendamente constrangida ao ler as páginas que falam de assuntos do quais eu lembro sendo muito melhores do que realmente foram. Minhas descrições são muito indelicadas, mas deixa pra lá. Também posso entender minha saudade de casa e de morte. O tempo todo em que estive aqui, desejo em conhecimento e, às vezes, conscientemente receber confiança, amor e afeto físico. Esse desejo pode demorar em intensidade, mas sempre estará presente. Não importa o que eu esteja fazendo, não consigo deixar de pensar nos que se foram. Eu amei sofrendo, rindo e lembro que é uma desgraça ficar tão alegre. Mas será que eu deveria passar o dia inteiro chorando? Não, não posso fazer isso. Essa tritura vai passar. Além desse sofrimento, há outro da natureza mais pessoal e que empadalece em conversão de desgraça que acabou de contar. Mesmo assim, não posso deixar de dizer que comecei a me sentir abandonada. Sou rodeada por um Brasil muito grande. Eu não costumo pensar o quanto dele, já que tinha a mente cheia de meus amigos e de diversão. Agora penso sobre coisas infelizes e sobre mim mesma. Demorou um bocado, mas finalmente percebi que o papai, por mais gentil que seja, não pode ocupar o lugar do meu mundo antigo. Quando se trata de um sentimento, mamãe e Margaret deixaram de contar há muito tempo. Não posso deixar que eles vejam minhas dúvidas nem as feridas que me causaram. Não consigo suportar a sua simpatia e seu escarmo bem-humorado. Isso só faz-me ter mais vontade de gritar. Quando falo de um duarte que estou querendo aparecer. Que sou ridícula quando fico quieta. Insolente quando responde. Inteligente quando tenho uma boa ideia. Preguiçosa quando estou cansada. Egoísta quando um pouquinho mais do que deveria. Imbecil, covarde, calculista e outros adjetivos. O dia inteiro só ouço dizerem como sou uma criança irritante. Apesar de rir e fingir que não importa, eu não importo sim. Gostaria de pedir a Deus que me desse outra personalidade. Uma que não criasse antagonismos com todo mundo. Cheguei ao ponto de nem me importar se vivo ou morro. O mundo vai continuar girando sem mim. E não posso fazer nada para mudar os acontecimentos. Vou deixar que as coisas sigam o seu rumo. E me concentrar no estudo e na esperança que tudo é feliz dentro. Ando de um cômodo em cômodo. Subo e desço escadas. E me sinto um pássaro de alas cortadas. Que fica se atirando contra as barras da gaiola. Me deixe sair para onde exista pura e risos. Grito uma voz dentro de mim. Nem mesmo me incomodo mais em responder. Só fico deitada no divã. O sono faz o silêncio e o medo é terrível ir embora mais depressa. Ajuda a passar o tempo já que é impossível matá-lo. Amor. O que é amor? Não creio que se pode realmente pôr em palavras. Amor é entender alguém e se importar com mais que ela tem cria e tristeza. Isso pode incluir amor físico. Você compartilha alguma coisa, dá alguma coisa e recebe algo e troca. Seja ou não casada, tem ou não, filho. Perder a virtude não importa. Desde que você saiba que quando viver, terá ao lado alguém que compreenda e que não precisa ser dividido com ninguém mais. Uma voz dentro de mim soluça. Veja só, foi nisso que você se transformou. Está rodeada por opiniões negativas, olhares desanimados e rostos ombeiros. Pessoas que não gostam de você. E tudo porque não escuta o conselho de sua metade maior. Acredite, eu gostaria de escutar. Mas não dá certo. Porque se eu ficar quieta e séria, todo mundo acha que estou apresentando outro papel. E tenho de me salvar com uma piada. Nem estou falando de minha própria família, que presumo que devo ser doente, me enche de aspirina e sedativos. Sente meu pescoço, minha testa para ver se estou com febre. Pergunta sobre movimentos intestinais e me critica por estar mal humorada. Até não aguentar mais, porque quando todo mundo começa a me chatear, fico irritada e depois triste. A parte má do lado de fora e a boa do lado de dentro. E tento achar a moda de me transformar no que gostaria de ser e o que não poderia ser. Se não houvesse mais ninguém no mundo. Sua Annie, Annie Freak.